Nós tínhamos na última reunião comentado uma parte da descrição moral de Santo Odilon. Devemos continuar na reunião de hoje lendo mais uma parte da ficha. Então continuo a dizer que primeiro em dignidade, ele era o Abade, Santo Odilon se esforçava em ser igualmente o primeiro no trabalho, segundo a expressão da Escritura. Jesus se pôs a fazer e a ensinar. Grande leitor, ele tinha mais das vezes um livro na mão, mesmo em viagem. Enquanto ele andava a cavalo, sua alma refazia assim as suas forças na leitura. É muito bonito o trecho do Evangelho que está lembrado aqui. Falando de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho diz o seguinte, Nosso Senhor se pôs, portanto, a fazer e ensinar. E como a interpretação da Sagrada Escritura comporta a maior precisão em tudo, quer dizer, como ela foi editada pelo Divino Espírito Santo, nada nela foi deixado ao acaso, mas tem tudo sua razão de ser. Então, a gente vê que o intérprete aqui se pergunta por que é que não está dito que no seu apostolado Nosso Senhor começou a ensinar e a agir, mas está dito o contrário, que Ele começou a agir e a ensinar. E a resposta é que o exemplo vale mais do que o ensinamento para salvar as almas. E que, portanto, Nosso Senhor praticou a virtude, ensinou a virtude, ensinou o caminho da salvação por aquilo que Ele fazia e também pelo ensino que Ele dava. Então é o primado do exemplo sobre a virtude e sobre o ensino. E Ele então mostra que isso se verificava na vida de Santo Dilon também, que Santo Dilon era o primeiro na dignidade, porque ele era o abade, mas era por isso mesmo também aquele que mais trabalhava. E nos mostra um aspecto pitoresco da vida do santo, que o santo tinha continuamente um livro nas mãos, quer dizer, apesar de ele ser o que mais trabalhava, era com certeza o que mais lia. E por quê? Porque ele tinha continuamente um livro nas mãos. Quer dizer, ele aproveitava todos os pequenos interstícios para ler alguma coisa, para estar desenvolvendo o espírito na meditação das coisas celestes. E que quando ele andava a cavalo, ele lia também constantemente. Mas os senhores não devem entender isto da maneira moderna, na época do pocketbook impresso e do avião, em que o indivíduo tira da mão um livrinho que pode se chamar, por exemplo, Meditações de Santo Dilon, que é desse tamanho esformatinho, e ler comodamente sentado num avião. Já não é uma virtude tão pequena ler as Meditações de Santo Dilon no avião. Em vez de perder a distância psíquica e fazer mil reflexões perfeitamente idiotas a respeito de turbinas. É perfeitamente. É um especialista, na hora de cogitar disso, que cogite. No resto, pensa em coisas férias. O homem não nasceu para pensar em turbinas, nem mesmo os especialistas. Bem, mas vamos transcender esse problema todo, mas devemos pensar que os livros do tempo Santo Dilon, em folhas pesadões, levar alguma coisa na mão era livro feito em geral em pergamim, quer dizer, numa espécie de couro, com capas grossas carregando aquilo na mão. Provavelmente não era o livro todo encadernado, mas eram folhas avulsas que ele levava em rolo na mão, desenrolava e lia. Mas qual era a locomoção dele? Era o cavalo, era o burro, e quais eram as estradas, as mais precárias possíveis? Então nós podemos imaginar, e depois que ele viajava passava horas e horas, porque as menores distâncias levavam muito tempo para serem transpostas. Vamos dizer, por exemplo, que o trajeto de São Paulo a Itaquero deveria ser imensamente mais humano, mas as condições de locomoção imensamente mais desumanas no tempo, vamos dizer, há cem anos atrás do que hoje, não é verdade? Mas vocês imaginam o tempo de Santo Dilon, o que era uma estrada, eram restos de estrada romana e o resto picada, porque estava-se no começo da Idade Média. A Idade Média não tinha desenvolvido sua obra civilizadora, católica, por excelência. Bem, então vocês podem imaginar a coisa pitoresca, o burrinho, o cavalo, andando ali no troço, Santo Dilon, com uma rédea na mão e um pergaminho iluminado ali, lendo uma coisa eletrona desse tamanho, enrolando, pensando um pouco, pondo-o num saco, tirando outra página, olhando, 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 e o animalejo andando assim com ele, e por debaixo de grandes árvores frondosas, ou então no meio de precipícios, em que ele parava, pedia o auxílio do anjo da guarda, e numa terra que iria caindo, com o checho caindo também, inclinava o cavalo e por milímetros, não caía no abismo ele próprio, gloria tibidomini, etc., etc., e continuava. Tudo isso com um sabor de fiorete, uma verdadeira maravilha. Depois os senhores imaginem o Santo Dilon descrito na última vez, aquele homem magnífico, então sentado com uma grande dignidade sobre o cavalo, com uma grande amenidade, com uma grande suavidade, guiando o cavalo com uma mão distraída e firme, dominando completamente o cavalo pela sua personalidade, mais do que pela rédea. A gente tem a impressão que a rédea era mais convencional do que qualquer outra coisa, e lendo o seu pergaminho e pensando em coisas teológicas elevadíssimo. Isto é um padre. E aí nós podemos amar bem o ideal de sacerdócio da Igreja Constantiniana. Isto nós devemos compreender bem como este homem teria entusiasmo pela TFP, por essa TFP que tanto se entusiasma por ele. Não é possível que, sendo nossa alma tal que se entusiasmasse tanto por ele, a alma dele fosse tal ou outra que não se entusiasmasse um pouco por nós. Os senhores compreendem que não é plausível, não é admissível. Quando ele meditava os livros da sabedoria do mundo, quer dizer, os livros não da doutrina católica deveriam ser sobretudo os livros dos autores pagãos, ele observava com sagacidade o que a voz divina dita ao Vigilador no Deuteronômio. Isto é, a cativa de estrangeiros poderá tornar-se esposa de seu vencedor, depois de raspados cabelos e cortadas as unhas. Autorizada por este exemplo, ele guardava na sua memória o que ele encontrava de bom nos livros dos filósofos. De resto, quer dizer, o amor e a preocupação pelos bens deste mundo, ele os cortava e arrasava e raspava como um infecto imortal. Esta aqui é uma coisa muito bonita, mas que pede uma explicação. As escravas, muitas vezes, quando naqueles países da Antiguidade, antes da Idade Média, se dominava o país, o princípio é o seguinte, quando o país vencia uma guerra, todos os habitantes do país vencidos, em princípio, ficavam escravos. Não tinham mais direito a nada e apenas tinham suas casas e suas mulheres na medida em que o vencedor deixasse ir morando. Era comum, por exemplo, no tempo do Império Romano, os generais romanos tomavam conta de um país. Então eram nomeados governadores do país que eles tinham tomado conta. Mas como eles representavam Roma, e Roma, pelo fato da vitória, se tinha tornado dona de todo mundo e de todos os haveres no país, por uma ficção jurídica que era para pagar o general – porque Roma tinha interesse em que os homens mais capazes ficassem os generais, então era preciso pagá-los bem – por uma ficção jurídica, o general ficava dono de tudo quanto havia no país. Então o governador romano, depois de se tamponetar na cidade, mandava dizer aos grandes do país – diga fulano que amanhã eu vou jantar em casa dele, ou vou almoçar em casa dele – prepare uma festa. Aí o outro preparava uma super festa. O general fazia a festa e no fim ele dizia com toda naturalidade – olha aqui, aquela bandeja de ouro, aquele leito de prata, aquele objeto de marfim, aquele escravo tal, aquele outro que toca a harpa, aquela outra escrava, ou então sua esposa, ou então você, já vão comigo para casa, porque vão para a etapa do meu serviço. E a resposta era ser senhor, já seguia para lá, já ia pousar com os escravos, no dia seguinte mandava raspar a cabeça e cortar as unhas. Era o sintoma de que tinha ficado escravo, cabeça raspada e cortadas as unhas, a parada do mais cortado possível para não poder agredir, não poder fazer nada. Então ele diz aqui, ele emprega uma expressão da escritura que eu não conheço, e que é a seguinte, que a escrava a quem se rapou o cabelo e a quem se cortou as unhas, entretanto poderá ser a dona do vencedor, poderá ser a esposa do vencedor. E a aplicação é essa, a sabedoria humana é preciso ser tratada como uma escrava. A gente tem que cortar-lhe tudo por onde ela possa ficar orgulhosa, são os cabelos, tudo por onde ela possa ser nociva, as unhas. Então, pode ser até que o vencedor a transforme em esposa. Assim é preciso fazer com a sabedoria terrena. Ler um livro não inspirado no Evangelho, tirar tudo quanto é nocivo e assimilar o resto. Mas é só depois de ter escravizado a sabedoria terrena, é só depois que ela se pode pensar em aproveitá-la. Este era o pensamento. Então, ele diz que Santo Dilon fazia assim também. Ele rapava de tudo quanto era de censurável e de nocivo a sabedoria terrena e auria o resto para colocar ao serviço da sabedoria divina. Quer dizer, é uma muito bonita comparação. Ele perscrutava a lei divina com um espírito investigador e penetrante, e sua aplicação à leitura santa o absorvia a tal ponto que o tornava por um instante estranho aos outros e a si mesmo. Ele se entregava, por assim dizer, todo o inteiro aos livros sagrados. E ele auria nas fontes do Salvador o necessário para distribuir gratuitamente o que ele tinha lido. Ele se cercava de doutores, isso é outra coisa. Então fala a respeito da posição dele dentro da Sagrada Escritura. Quer dizer, ele lia a Sagrada Escritura com tanta atenção, com tanta penetração, com um esforço tal para compreender todas as várias sucessivas profundidades de sentido da Palavra de Deus, que quando ele lia a Sagrada Escritura, ou lia os comentadores da Sagrada Escritura, ele não só perdia a noção de quem estava perto dele, isso não é tão difícil, mas ele perdia a noção de si mesmo, isso é difícil. Quer dizer, não pensava em si, a megalícia ia embora, a preocupação com sua própria pessoa ia embora, ele apenas ficava suspenso ao texto divino, querendo conhecer o que estava ali dentro, os tesouros que estavam ali dentro. É um homem completamente desapegado, isso é que diz dele então na atitude diante da Sagrada Escritura. Ele se rodeava de doutores, os que conheciam a Sagrada Escritura, doutores em teologia, desejoso sempre de aprender com eles, enquanto todos o consideravam um poço de ciência. Ele não ficava vaidoso com isso, não se tomava em consideração de um grande homem, mas ele pescurtava as coisas divinas como uma criança, procurando com todo o seu empenho saber sempre mais. Aqui é uma coisa muito bonita a gente entender o que quer dizer aqui criança. Não quer dizer uma infantilidade boba, uma superficialidade de espírito, uma imaturidade, mas quer dizer uma outra coisa, quer dizer uma postura de alma tal que tem o desapego, o desinteresse de si mesmo que tem na criança quando corresponde à graça do batismo. Quando ela vai ficando mais velha, vai penetrando nela o que Napoleão chamava a venalidade da idade madura. Mas quando ela é bem pequena ainda, ela se enleva com as coisas, ela é maravilhável, ela não pensa na sua carreira nem nos seus interesses, ela pensa no valor intrínseco das coisas a respeito das quais ela medita. Isto é, a criança segundo Deus. Então, ele diz que Santo Odilon, apesar de sondar a Escritura com a maturidade de um homem, portava-se diante dela com o enlevo desinteressado de uma criança. E é a perfeição da alma. Outro dia, conversando com um membro da TFP, ele falava a respeito de alguém que ele tinha visto muito sério. E em não sei até que ponto, refletidamente ou irrefletidamente, ele deixou escapar essa expressão muito bonita. Eu até disse a ele que era uma expressão muito bonita e que ele naquele momento me tinha feito um presente. Ele dizia a respeito de X, não é uma pessoa que esteja aqui nessa sala, nem é até uma pessoa da TFP. Ele dizia o seguinte, com uma seriedade, mas ele queria dizer uma seriedade profunda com isto. Ele dizia uma seriedade verdadeiramente infantil. Parece um contraste nos termos, na verdade, porque a criança, para o espírito do mundo, não é séria. Uma seriedade infantil, portanto, é uma oposição de coisas. A criança, segundo o espírito do mundo, é estovada, é tonta, é imbecila, é superficial. Eu queria dizer outra coisa, com a seriedade com que a criança, desapegada, presta atenção nas coisas sem prestar atenção em si mesmo. Quer dizer, não sendo ator diante de seus próprios olhos, e não ler olhando-se ler, nem falar olhando-se pensar, mas pensando no que pensa, lendo o que lê, fazendo o que deve fazer sem ser um perpétuo ator a seus próprios olhos. Isto é um desprendimento infantil. Então ele elogia a mesma coisa em Santo de Lom. E isto é muito bonito. Bem, ele diz então, faminto de leitura, insaciável de oração, pode-se dizer que a toda hora ele era útil aos outros e a si mesmo. Quando ele guardava o silêncio, ele estava com Deus, mas quando ele falava, era sempre em Deus e sobre Deus. Eu tenho a impressão que não se pode fazer maior elogio. Eu vou baixar muito o nível, eu sei. Mas diz Napoleão III, os opositores dele diziam com uma concisão francesa lapidar, quando ele fala, ele mente, quando ele se cala, conspira. E é perfeito também verdade. O miserável era isto. Aqui os senhores têm, de hoje em Santo de Lom também a diferença entre o lixo dos lixos e a sublimidade das sublimidades. Mas enfim, para fazer de uma diferença um contraste rude, capaz de nos fazer saltar aos olhos a verdade. Isto convém. Então de Santo de Lom dizia o contrário, que quando ele se calava, ele pensava em Deus. Quando ele falava, ele falava em Deus e de Deus. O que quer dizer falar em Deus? Quer dizer, habitado pela graça de Deus, com Deus dentro dele e com ele posto no Espírito de Deus. Quer dizer, tendo Deus como mirante daquilo que ele dizia e como objetivo daquilo que ele fazia. E sobre Deus, quer dizer, sobre os temas que têm relação com Deus, sobre a doutrina católica. Falar sobre Deus é falar sobre qualquer assunto em função da doutrina católica, é falar sobre Deus. Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre Deus. Não porque estamos analisando as perfeições absolutas e eternas de Deus, mas nós as estamos analisando no espelho criado que é dele que foi Santo de Lom. É ou não é verdadeiro que até descansa um pouco a gente da fuligem e da brutalidade do dia? É ou não é verdadeiro que despolui a gente, a gente pensar um pouquinho em como foi Santo de Lom? Quando eu leio nos jornais essas coisas a respeito de poluição, eu tenho vontade de dizer para os homens que cuidam disto, vocês não percebem que o que mais polui o mundo contemporâneo é o homem contemporâneo? Não há chaminé que polua mais do que a revolução, que o mundo está poluído de revolução e que a verdadeira despoluição seria nós termos na Terra Santos de Lom e tantos outros, porque ele foi uma estrela num firmamento. Qualquer santo que encontre e quem o descreva bem encontra magnificências diferentes dessas e do gênero dessas equivalentes mais ou menos a essa. Então tivéssemos nós santos assim e a poluição do mundo cessava. A pior de todas as poluições que é a asquerosa poluição moral do século XX. Então nós descansamos um pouco em nossos pulmões exaustos, nossa vista fatigada, nossa mente abatida, cobra um pouco de alento pensando no seguinte, houve um Santo de Lom na Terra e haverá uma época em que o mundo estará cheio de Santos de Lom, e até de Santos maiores do que Santo de Lom, e que perfumarão a Terra de um modo extraordinário. E será o reino de Maria em que os santos vão ser tão grandes que os santos anteriores serão de São Lisgrino e Mofor, em comparação com um carvalho. Nós olhamos para Santo de Lom e temos a impressão de um carvalho tal, não sei se o senhor tem impressão, a mim me dá a impressão, de alguma coisa meio desmedida. Vão estar a dizer, Dr. Plínio, eu não pensei que um homem pudesse ser tudo isto. Não me passou pela cabeça. Que coisa enorme! Dr. Plínio, eu não sei se isso não me abate um pouco, porque se este é um modelo posto para nós, Dr. Plínio, onde é que nós vamos parar? Eu respondo, meu caro, coragem! Bem, porque Santo de Lom é um santo do pão tamanho de uma ervinha. É. A certidão pode ser o próximo projeto. Eu vou, né? É.